Há meses, moradores do Alto da Boa Vista convivem com vazamento de água na rua Marquês de Valença. O desperdício é tanto que o asfalto já cedeu. Ana Luísa Marques tem mais informações sobre essa situação. Ana, boa noite. Oi, Zanuelo, boa noite pra você e a todos que nos assistem. Eu tô aqui bem em frente ao problema. Como você disse, então, tem um vazamento aqui na rua que agora começou a ceder o asfalto. Tá até danificando tudo por aqui. Eu já converso com a Márcia, que foi quem entrou em contato com a gente. Márcia, boa noite pra você. Quais os transtornos que isso tem trazido aqui pra vocês? Olha, além da falta de... Desperdício de água aqui. O desperdício é que é duro saber que tem gente que aqui em Ribeirão não tem água pra beber e nós estamos jogando água potável na rua, né? Já chamei o da ERP, mas eles deram uma posição de que no mínimo um mês pra eles virem resolver o problema devido à grande demanda. E já não é de agora pelo visto? Não, não é de agora. E com o movimento das pessoas que param o carro aqui na rua pra ir ao Detran, a gente tá percebendo que cada vez tá deteriorando mais, né? Então a tendência é só piorar. Parece que esse buraco aí agora tá cheio de terra, barro. Isso traz transtornos aqui pra sua casa? Traz, traz muito transtorno. Porque a gente vai entrar dentro de casa, passa em cima do buraco. Meu medo é que o carro fique preso também nesse buraco, além da sujeira que traz, né? E o desperdício de água tem alguma hora do dia que se piora? Ah, sim. De manhã corre muita água, né? Então tem alguns momentos também que a gente percebe que a pressão de água pra dentro da nossa casa diminui. Então isso tá prejudicando também nós moradores, né? Os outros vizinhos não puderam comparecer, mas a queixa é essa que tá faltando, começando a dar diferença na pressão de água nas casas. E eu percebi que tá sinalizado, foi você quem colocou os tijolos? Eu sinalizei porque eu tô com medo dos carros ficarem presos aqui e também porque o da ERP não ia achar nenhum vazamento, essa parte que tá pior aqui, né? Então a gente tenta, mas é duro saber que a gente tem que apelar pra poder ser atendido. Então eu imagino como é que as outras partes da cidade também estão, né? Porque a gente percebe que não tem planejamento nenhum pra manutenção. Porque se tivesse manutenção não chegava num ponto desse, né? Ok, Marcia, muito obrigada pela sua participação. Bom, nós entramos em contato com o da ERP pra saber quando esse problema vai ser resolvido. Eles disseram que o reparo está na programação pra ser feito amanhã, quarta-feira, dia 5.